Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a Binance decide aí cancelar o seu registro no Reino Unido. A situação tá ficando tensa, vamos entender exatamente isso e vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante esse trabalho aqui. Então olha só, a problemática da exchange de criptomoedas Binance continua a se retirar dos principais mercados globais em meio aos obstáculos impostos por reguladores locais. A Binance Markets Limited, subsidiária da exchange com sede no Reino Unido da Binance, cancelou oficialmente seu registro junto à Autoridade de Conduta Financeira, o FCA. Após o cancelamento do registro, nenhuma entidade da Binance está autorizada pelo FCA a fornecer serviço no Reino Unido, afirmou o regulador em seu site. E é claro que a gente tem aqui, o Cointelegraph também tendo uma postura, como que eu posso dizer, anti-Binance, a gente tá vendo um sentimento muito forte aí do pessoal, a galera da mídia é fantástica, né? Eles não conseguem mais trazer notícias, eles trazem opiniões disfarçadas de notícias. A diferença é que, ah Marcos, mas você traz notícias e você mete opinião. Não, aqui é o contrário, eu não tô trazendo notícias disfarçadas de opinião, eu trago opinião sobre notícias. É uma coisa diferente, eu sou comentarista. Eu não me proponho a ser uma referência pra você se informar a respeito disso tudo aqui, a se informar do mercado. Aqui você vai ver a minha opinião. E se alguém ainda fala assim, ah, eu assisto Marcos pra me informar. Não, não, você me assiste pra ouvir minha opinião, porque muito do que eu tô falando aqui você já sabe. Você só não sabe o que eu penso a respeito. Mas vamos lá, então a gente já vem aqui a problemática exchange de criptomoedas, né? E também esse texto aqui é primeiro em inglês pra depois ser em português, né? Tanto é que o adjetivo veio primeiro, né? Do nome, enfim. Mas tem um movimento muito forte das plataformas, né? Olha só o portal do Bitcoin aqui também. Binance abandona a criação de unidade no Indonídeo. E tinha uma outra sobre a Binance aqui, que era... Binance move fundos para novo endereço e quase perde 15 mil bitcoins por engano, né? E daí você vai ler a notícia. É que eles têm um sistema de fazer a... Antes de fazer a transferência, eles fazem uma confirmação pra ver se aquela carteira da transferência, enfim, está correta. E daí a pessoa na hora de fazer a revisão viu, ah, não, realmente tá errado aqui, vamos fazer essa correção, né? E daí no fim das contas, quando foram ver, né? Por acaso, tinha a letra lá, uma letra lá do código da carteira estava errada e os caras correram e corrigiram, né? O problema seria se eles tivessem feito o negócio errado. Mas não sei você, mas eu, na minha casa, né? Quando eu vou fazer alguma transferência e tal, eu também dou uma conferida. E se porventura eu errei alguma coisa, o código da carteira está errado, eu também vou lá e corrijo. Então eles transformaram isso daí numa notícia. Por incrível que pareça. Mas beleza, então a Binance de fato está enfrentando diversos problemas regulatórios, tá? Então a questão do problema não é a Binance que tem os problemas, são os governos que tem problema em relação a Binance. Então a gente vê aí o governo norte-americano, a União Europeia, Inglaterra e todo mundo, eles estão com muito medo das capitão-moedas. Mas isso daí, de fato, é um desespero. Porque quando você quer se distanciar do Estado, se distanciar do governo, quando você recusa o governo atual que é imputado sobre você, através do uso de uma moeda que não é oriunda de governo nenhum, eles entram em desespero. Quando você quer fazer isso, é desesperador. Porque até então, se você tenta fugir do Estado, vai, sonegando impostos, por exemplo, eles vão lá, identificam isso e te trazer algum tipo de punição. Agora, quando você está com criptomoedas e você utilizou venda P2P, corretora descentralizada, alguma coisa nesse sentido, daí os caras não têm o que fazer contra você, cara. Seria uma puta investigação para poder ir atrás e tentar roubar o dinheiro de você através do imposto. E no fim das contas, então, eles sabem que eles não conseguem acabar com o Bitcoin. Não tem como mais. E até porque se vier alguma coisa dessa forma, a máscara da democracia iria cair, ia ficar extremamente evidente. Então, a alternativa a isso é dificultar o acesso, tentar atrasar enquanto eles se preparam. Tanto é que o próprio Brasil, para vocês terem ideia, está bem mais preparado do que os Estados Unidos para as criptomoedas. Aqui, as corretoras, cada centavo, cada cafezinho que você paga em Bitcoin, automaticamente, pelas corretoras, é claro, já é transferido para a Receita Federal e já ocorre o cruzamento de dados. Então, o governo norte-americano está longe de fazer isso. Então, por isso, e o governo do Reino Unido também, né? Governo, enfim, não vou nem entrar no mérito do tipo de governo lá, porque é a monarquia que tem o ministro, enfim, é uma outra história, né? Mas o que acontece é que eles tiveram uma postura de ignorar as criptomoedas durante bastante tempo e agora estão tentando correr atrás do prejuízo. Por quê? A China está ascendendo, Estados Unidos está sofrendo, Inglaterra, para ser bem sincero, né? Se você for estudar sobre linhagens de famílias e tudo mais, eles é que verdadeiramente mandam no mundo. Então, por conta disso, eles também não querem que certas coisas mudem de uma forma tão rápida. Então, a alternativa que eles têm também é atrasar esse processo. E muitas pessoas que vão falar sobre a nova ordem, nova era, reset mundial, o pessoal começa a estudar esse assunto e vê todos os sinais, vê tudo o que aconteceu na história. Só que, aos 45 do segundo tempo, a pessoa desiste de estudar sobre isso, acha que é tudo loucura. Por quê? Porque ele acha que o negócio vai ser igual filme, que acontece tudo de um dia para o outro. Você pega, por exemplo, o próprio Covid-19, o pessoal não chegou e falou assim, ah, agora todos vão ser trancados em suas casas, haverá multa para quem fizer tal coisa, tal coisa, todo mundo vai ser obrigatório usar máscara na rua e não sei o que. Não, cara, nossa. Você pega aqui o Brasil, como que foi? Ah, não, são só 15 dias. São só 15 dias. Cara, eu lembro. Eu falando, gente, não faz sentido o pessoal ficar em casa, não faz sentido. As vidas estão sendo perdidas, pessoas estão ficando doentes, ok, mas eu não consigo acreditar na mídia. Ah, você é louco, você é teórico da conspiração, não sei o que. E daí, o que aconteceu? Alguém veio me pedir desculpa, dizendo que eu estava errado? Ninguém. Olha só, teve gente que veio falar todo tipo de coisa. Meu ouvido, eu pensei até que era penico, porque tanta merda que vieram falar para mim, porque eu tinha uma opinião diferente da maioria, né? E agora ninguém veio pedir desculpa, todo mundo só finge que não aconteceu. Ah, o Marcos não falou nada, não aconteceu nada e não sei o que. Então, no fim das contas, quando você vai também falar a respeito de Reset Mundial e tudo mais, você parece um doido. Por quê? Você fala e as coisas não estão acontecendo na velocidade que a pessoa queria. Só que a grande verdade é que estamos falando de planos de grandes famílias que acontecem no decorrer dos séculos. Então, são gerações trabalhando em cima de um plano para trazer certas mudanças. Então, não é do dia para a noite. Não é um filme isso daqui. Não é uma série. É a vida real, amigão. Então, você não vai ver uma coisa do dia para a noite, de repente você perder sua liberdade, você perder sua liberdade em troca de uma suposta segurança. Daí é uma coisa gradual. Então, quando a gente vê também esse Reset que o mundo está passando, é algo gradual. E quando as coisas aceleram muito, o que você vai ver é isso daqui. É isso daqui, é o governo impedindo que as coisas andem mais rápido. Aqueles que estão na base da pirâmide e no topo, com exceção da cúpula, da alta cúpula, eles, com exceção do pessoal da alta cúpula, querem impedir, sem entender 100% do que está acontecendo. Eles estão no nível da política. E daí existe aqueles que estão acima da política, que é que realmente mandou no mundo, que a gente nunca vai saber os nomes. A gente só sabe aí, ah, família Rotshide, família Rockefeller. Mas no fim das contas, a gente não sabe quem verdadeiramente está no comando disso tudo aí. Será que é o próprio capeta que está no comando? Será que é só um bando de figurões loucos aí de famílias, de dinastias, né? E é claro que eu falo meio que na zoeira, algumas coisas assim, mas eu realmente acredito que seja dessa maneira. Bom, e com isso a gente está vendo, né? Como a luta é contra as criptomoedas, você não consegue bater diretamente no Bitcoin. A alternativa é bater nas empresas que trabalham com Bitcoin, porque as empresas são as maiores reféns do governo, são as maiores reféns do Estado. E quando a gente fala a respeito de criptomoeda, qual é a maior empresa que vem na cabeça? É a Binance. A Binance é a maior, então vamos bater primeiro na Binance. a Binance, agora saindo de novo do Reino Unido e indo para a América do Norte. Novamente, você tem lá, a Binance tomou uma e a Coinbase tomou junto. A Coinbase também saiu tomando uma lapada bonita, mesmo atendendo todos os padrões que o governo solicitava desde o início. Então assim, dane-se, né? O negócio deles é atrasar o avanço das criptomoedas. E a tendência é que isso aconteça durante um bom tempo e muitos no meio do caminho vão nos animar. Gente, eu conheço gente que começou a trabalhar com criptomoeda, mas desanimou, pulou fora, aqui na baixa. Eu lembro que recentemente eu fui falar com um pessoalzinho aí, daí veio até, cara, está um pouquinho fora do mercado cripto. Ou seja, quando era para todo mundo estar dentro, todo mundo comprando porque veio abaixo, despencou, depois despencou de novo, depois teve uma outra grande queda. Aí o pessoal pula fora, sendo que a oportunidade é agora. Então, parabéns. Os governos estão conseguindo atrasar o processo. Só que o problema é que muitas pessoas não estão enxergando esse plano. Não estão conseguindo ver além do óbvio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até mais.